Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui eu estarei fazendo a continuação, né, então do meu dia. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tarde agora e amanhã também. Então esse vídeo vai ser da minha tarde e um pouco da minha manhã de amanhã, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem comigo até o final. Agora é 1h10 mais ou menos, então eu vou começar a crochetar agora pra finalizar esse tapetão. Então falta uma cadeira e meia pra mim finalizar o tapete que eu tava mostrando pra vocês, ó, isso aqui, cinza e rosa. Então eu vou finalizar ele, aí depois que eu finalizar ele eu falo pra vocês o que que eu vou fazer, tá bom? Então eu tô assistindo uma série também, então vamos ver quanto que eu vou render hoje à tarde. Então bora lá. Meninas, então já é 4 horas, tá? Então eu vou parar pra lanchar agora. Consegui acabar isso aqui às 3 horas e já tô dando andamento nesse outro aqui tapetão, tá bom? Então eu vou aqui crochetar e daí, na verdade agora eu vou parar pra lanchar e depois vou voltar a crochetar, tá? Então agora eu vou comer banana e também banana e goiaba. Tchau. 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 outro dia, olhem só, tô com dois casacos pra chegar na academia porque tá frio, né? Então agora é 5 horas da manhã, acordei, era 4h40, 4h50 vou comer um batata doce e banana, tá? Então talvez fique pensando minha gente, mas tu tem fome nessa hora? Gente, eu não tenho fome eu como porque eu sei que se eu não comer, eu vou ficar ruim na academia, né? Então, tipo, eu só como não é que eu tenho fome, eu não tenho fome eu só como mesmo Então agora eu vou tomar aqui, comer minhas bananas, minha batata doce e 5h15 já quero tá saindo de casa, tá? Então já tô vestida pra ir na academia porque agora começou a ficar frio, né? Então vou tomar, comer aqui minhas bananas e minha batata doce Meninas, é 5h25 cheguei aqui a academia ali em cima segundo andar aqui é a praça, né? ó, tá escuro ainda às 17h cheguei agora em casa meu olho, meu cabelo chega a estar duro e daí ontem eu não lavei, né? lavei domingo daí tá oleoso então daí soa na academia e piora, né? então agora eu vou ir tomar um banho lavar essas crinas aqui e tomar um banho, né? então bora lá tomar um banho deve ter que tomar um café tô eu tô me pesando já tô quase batendo 54kg, gente quando eu comecei na academia eu pesava 50kg então agora eu tô quase com 54kg daí quando eu eu tirei no caso eu ponhei implanta, né? eu tava com 53kg gente naquela semana eu perdi eu perdi 1kg eu tava com 53kg eu fui pra 52kg e daí depois que eu melhorei do implante voltei a 53kg agora tá quase batendo 54kg então mas também é o jeito que eu tô comendo tipo porque eu quero engordar, né? então eu quero no caso ganhar massa muscular massa magra, né? então eu tô comendo bastante coisa assim pra ganhar massa magra então se eu não engordar agora eu falei pro Juliano se eu não engordar agora não engordo mas é de ruindade mesmo porque é o jeito que eu tô comendo e é tudo coisa tipo comida mesmo, né? e bastante frutos então não tem como, né? então agora eu vou organizar as coisas aqui da academia, né? e tomar um banho meninas já tomei banho agora é sete e meia praticamente vou esquentar uma água pra mim tomar um café, tá? então eu vou esquentar uma água aqui pra mim tomar um café já era meia cama também que hoje de manhã não era meia agora como que eu acordo quatro e cinquenta eu não era uma cama eu só acordo e vou já, sabe? então aqui já saiu um solzinho também então já saiu o sol agora eu vou arrumar meu café da manhã tá bom meninas agora é sete e quarenta já tomei meu café vou começar a decrochetar e olhem só ontem o sogro a tarde cortou a grama pra mim acabou de cortar daí a sogra foi e irastelou falei pra ela ela irastelou e ela foi e irastelou pra mim só que eu não limpei ainda ali, ó porque ontem tava com uma cara de chuva, sabe? aí eu disse não, eu não vou limpar hoje ontem no caso daí hoje eu vou ter que limpar mas agora não vou limpar no meu dia olhem só e ali dá a florzinha aberta eu não sei o nome dessa flor aqui mas ó como que tá aqui tá bem bonito o dia e olha lá não vai dar de ver os abacatos mas tá quase caindo o gai, gente não vai dar de ver depois eu mostro pra vocês ah, eu vou mostrar aqui eu penduro os grampinhos aqui, ó mas fora os grampinhos eu vou tirar aqui pra vocês verem ó vocês pediram pra ver como que o João tinha feito aqui o suporte pra o meu varal, né? então ele comprou essa ai deixa eu baixar comprou esse negócio aqui, ó eu não sei o nome gente comprou esse negócio aqui daí ele cortou um litro né fez as tirinhas que daí conforme tu vai colocando a roupa tem que ir colocando essas tirinhas junto, né pra ela não abrir e essa cordinha que não é uma cordinha é tipo é um plástico tipo que ele também ali na sagratinha daí ele pegou daí aqui, ó ele põe uma corda, né porque esse dali é enganchado só aí ele põe uma corda e pendurou, ó não sai tá então tá grudado ó então não sai não mais do lugar que daí ele parafusou, né nessa corda e ficou assim daí tipo os pomos lá quando eu quero pôr mais dessa dessas coisas aqui que o Juliano cortou, né pra de litro aí eu vou e tiro, né dá de tirar essa argola daqui aí ficou assim não sei se vocês conseguiram entender mas eu acho que tem um lugar de construção essas coisas eu tenho pra comprar essas argolas, assim pra daí lá na outra ponta lá é o mesmo jeito daqui ele fez, tá então se ele tivesse aqui ele ia conseguir falar melhor o que conta o nome dessa coisa ali, né que eu não sei então aí vai girando, né conforme ele vai puxando, ó vai girando aqui vai passando aqui pelo meio, né aí o sol tá estrovando vou mostrar pra vocês mas ó é nosso sol bem aqui no meio então agora eu vou pegar e começar a trabalhar eu tô naquele tapetão ainda hoje eu acho que eu finalizo ele então bora lá meninas eu consegui fazer eu acho tô no final fosse agora eu acho que faltam umas 15 careiras ou 10 10 a 15 careiras pra mim fazer pra mim finalizar vou parar pra lanchar eu acho que eu vou comer umas duas bananas e goiaba né que eu ainda não comi manga maçã comi uma então tô comendo o que eu acho que estraga primeiro, né então tô comendo essas coisas tipo a banana é uma coisa que estraga primeiro então madura né muito rápido então vou lanchar agora já é 10 horas fazer um lanchinho e depois voltar a crochetar novamente já tomei um litrinho hoje de manhã na hora que eu fui na academia né bebam bastante água tá desde aqui vai umas 600 ml então agora tá quase acabando o segundo litrinho, né então daí acabando esse segundo litrinho já deu um litro e 200 né então vamos tomar água gente porque é a melhor coisa que tem né tipo ajuda bastante agora eu vou lanchar comer uma fruta meninas agora já é 15 para as 12 meu tô com fome gente eu comi duas bananas daquelas maior comi também em goiaba e ainda tô com fome mas era 10 horas mamãe então ó consegui acabar aquele 1kg todo aqui nesse tapete então aqui tem 1kg de barbante aí de tarde eu vou gravar meu Deus gente não sei como esses bichos gritam toda vez que eu vou gravar esse esses bichinhos ficam gritando aí eu não me lembro o nome se é cigarro que nome que é fica fazendo esse barulho sabe me dá uma ai eu falei meu Deus que esses bichos ficam gritando no vídeo eu vi bem eles de fundo mas tem muito o que fazer né então agora eu vou almoçar e lá por uma hora uma e meia por aí eu vou voltar a trabalhar tá mas então eu finalizei isso aqui na verdade daí quando eu voltar antes de eu crochetar vou ter que gravar um vídeo mostrando o que que deu de eu produzir com 1kg né para as meninas que querem fazer com 1kg de barbante para ter mais ou menos a medida que vai ficar né então agora eu vou almoçar que eu tô com isso meninas é 3 horas agora eu voltei trabalhar era 1 tá então agora é 3 horas e eu tô nas últimas careiras tô acompanhando esse daqui ó aí coloquei um papelzinho aqui ó faltam essas careiras para me finalizar e olha só tem um sol é bom sentar ali na sombra né uns galinhas ali eu vou armar um tererê para mim meu deus antes eu tava com sono gente um sono vocês não tem noção dá uma às duas meia mais ou menos um sono um sono de agora passou daí eu não fui dormir né daí agora eu vou armar um tererê porque tá com 30 graus aqui meu deus tá bem quente até mas ainda não liguei o ventilador nada então agora eu vou armar um tererê pra mim tomar tá bom e vou ver se eu acho alguma bolachinha alguma coisa assim pra mim comer também junto com o tererê né então eu vou lanchar agora no caso tomar tererê então o tererê eu vou tomar durante né o crochê eu vou comer alguma coisa e daí lá pelas 6 horas eu lancho de volta de alguma fruta né então agora eu vou fazer o tererê eu vou pôr vocês aqui conforme eu fazendo as coisas eu vou falando com vocês tá então eu vou armar um tererê ai tá usando isso aqui ó aqui só tem desse não tem outro sabe eu vejo que o Juliano fala porque eu uso o suco né pra fazer fazer o tererê né e o Juliano fala que quando ele vai viajar pro Mato Grosso pro Rio Grande ele não usa ele não usa o suco é com água mas como que aqui só tem esse não é tão forte sabe então daí não tem gosto de nada aí tem que fazer com com o suco achar um suco que nem sei se tem mais suco de limão eu acho que não tem eu peguei tudo diferente o suco tem que fazer de outro sabor eu gosto de fazer de limão ou de abacaxi né pegar esse aqui de tangerina com um monte de suco porque na hora do meu dia eu não tô mais tomando suco né nem água a hora que eu tô comendo antes sim eu tomo bastante água e depois mas na hora do almoço eu não tô mais tomando água então fazia também tempo que eu não fazia mais tererê então agora eu vou pegar eu vou mudar vou fazer lugar aqui mudar não levar vocês comigo aí o Juliano levou minha térmica também que é térmica que eu faço tererê daí vamos fazer numa jara né que daí lá como que ele ele fica na ceifa né daí vou pegar um copo aqui gente melhor coisa investimento que a gente fez foi num filtro meu Deus daqui a água é fria né daí melhor investimento que a gente fez no começo quando a gente se mudou até fica assim né da gente comprar o filtro esse filtro aqui saiu por R$1.600 a gente pagou mas era bem bom e tem água fria e água quente vou mostrar água quente não água normal e água fria mas esse filtro a gente comprou daí foi R$1.600 né mas super compensa meu Deus não precisa aqueles litros na geladeira né e daí aqui tá água gelada e é natural né daí eu tô enchendo aqui daí tem o suporte que a gente põe ali pra pôr o copo né daí eu vou pôr gelo igual que tem na geladeira não vou deixar encher muito ó tem a louça aqui ainda e aqui atrás de casa como tem então agora eu vou arrumar meu terreno e acabar aqui senão demora demais conversando com vocês e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.